Ei, Thiago Spikes aqui, falando com vocês, né? Agora, mais cinco tópicos aí, dicas de desenho. Cinco coisas que os desenhistas iniciantes não fazem e que deveriam começar a fazer, tá? Porque se você não faz, provavelmente você está de um jeito muito intuitivo, do seu jeito só, e você pode estar com sérios problemas para poder desenhar. Então eu estou aqui para passar essa orientação bem simples para você e para, talvez, te dar uma luz no norte. Então, vamos lá, direto ao assunto. Primeira dica que eu te dou. Primeira coisa que os iniciantes não fazem. Alinhamento e construção, tá? Isso tem a ver com você capaz de enxergar políngulos, enxergar formas básicas, né? Círculo, quadrado, triângulo, linhas paralelas, cones, cilindros, arcos, elipses, enfim, tá? Tudo que você desenha, você consegue identificar essas formas. Vocês estão vendo aí no fundo eu esboçando um capacete do Aldebarão de Touro, né? Aí você consegue ver o processo de construção que começa num ciclo, você tem esse alinhamento central, puxa as linhas para encontrar o alinhamento certinho. Eu não vou fazendo tudo pelo contorno, tudo de qualquer jeito. Tem um processo de construção, é quase como se você fosse montando primeiro um esqueleto de um prédio para depois você ir colocando as outras partes, tudo. Montou a estrutura e depois o acabamento, por aí vai. Desenho é construção, tá bom? Por isso é muito importante você elaborar esse alinhamento, essa estruturação correta, porque se você fizer um negócio e estiver tudo torto, você pode colocar a sombra, a pintura, a perfumaria que você quiser em cima, tá? Que ele vai continuar torto, porque isso é uma coisa do começo, da estrutura dele que tem que estar certinha. Segunda coisa que os iniciantes não fazem, que tem que começar a fazer. E aí é uma coisa tudo ou nada. Corrigir os seus desenhos, tá? Então, os iniciantes, ou não corrigem nada, faz daquele jeito, vê que está errado e deixa assim, ou ele apaga tudo, apaga tudo. Desenha um monte assim, não gostei, apaga tudo. É, apaga tudo, é ali, deixa a febre, né? Aí não adianta, então é muito extremo, né? Faz o desenho, vê que está estranho, arruma! Ficou escrito, ajeita! Tá? Aí você apaga, só aquilo que você sabe que tem que apagar. Não é que você apaga tudo o desenho, né? Eu já vi um cara, uma vez, um aluno, que queria desenhar um rosto, aí o nariz ficou torto, ele ia apagar só o nariz, o cara apagava tudo! Tudo, tudo, tudo! Ele começava do zero, eu falei, criatura, não precisa apagar tudo, apaga só o nariz! Por que você apagou tudo? Aí o cara começava tudo de novo, né? E não vendia, então... Corrige os desenhos, né? E como você faz a autocorreção? Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, como corrigir os meus desenhos. Vale a pena você assistir depois! Outra coisa que os iniciantes não fazem é segurar o lápis ou a lapiseira ou até a caneta de formas diferentes. Ah, sim, né? Muitas pessoas, quando vão desenhar, seguram o lápis da mesma maneira que escrevem, né? E quando a gente escreve, a gente repete códigos, então a gente precisa de precisão, né? De uma coisa específica, né? E acaba não praticando a consciência corporal de usar o braço todo para desenhar. Isso é uma coisa que quem está aprendendo a desenhar precisa exercitar. Então, eu também já fiz vídeo aqui sobre isso, sobre como você segura no lápis para desenhar, tá bom? Sobre como soltar o braço para desenhar. Eu já fiz acho que uns três ou quatro vídeos sobre isso. Confira também o vídeo sobre desenho contínuo e desenho de estoque, vai te ajudar também a perceber e se conscientizar dessas coisas para você começar a mudar e melhorar no seu desenho. Quarta coisa que iniciantes não fazem é terminar os seus desenhos. Olha aí, acho que agora eu peguei muita gente pela orelha, né? Terminar os seus desenhos. Começou, vai até o fim, cara. Vai até o fim. Termina, conclui, tá? Um ou outro, você deixar pela metade, tá bom, não tem problema. Mas o problema é você não terminar nenhum, né? Então, vai do começo ao fim. Mesmo que você comece num dia e termine no outro, não tem problema. Esse aqui, por exemplo, eu comecei num dia e terminei no outro. Que é da minha série do entobra que vai virar card depois. Esse aqui eu fiz esquete rabiscadão. Ficou bom? Não, eu não gostei muito. Mas, fiz. E aí? E aí? Ficou legal, não ficou tão legal assim. E aí? E aí? Você vai fazer o que? Vai me bater? Hã? E aí? Tá lá, eu vou me bater, vou enfiar minha cara lá, parei e ficar dando cabeçada. E aí? Hã? É, tá aí, tá bom. Fiz. Pronto, câmera. Pronto. Mas foi até o fim, tá? Ó, esse aqui, ó. Tô fazendo. Tô fazendo. Não desenhei hoje isso aqui. Desenhei ontem. Tá? Vou pintar. Acho que eu não vou pintar hoje, não. Vou pintar amanhã. Tem problema que eu não terminei? Não. Mas vou terminar. Tá bom? Então, tem que ir do começo ao fim. Iniciante não terminou o desenho. E eu também já fiz vídeo aqui no canal falando porquê que o Iniciante deixa os seus desenhos inacabados. Vale a pena você assistir pra entender um pouquinho mais sobre porquê que você faz isso. E a quinta coisa que os Iniciantes não fazem, que eu vou destacar aqui, é arriscar composições. Hã? Composições. Sim. Muitos Iniciantes, quando desenham, eles pensam muito em figuras isoladas, personagens isolados. Sabe? Quase como se fosse uma figurinha que ele tá colando numa folha, assim, né? Eu vou desenhar, sei lá, três personagens numa página. Ele vai desenhar um do lado do outro, assim, ó. Os três da mesma altura, né? Vou desenhar uma floresta. Ele desenha uma árvore do lado da outra, assim, quando na mesma altura, né? Ele não pensa em plano, profundidade, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. O pôster que eu fiz ali da... Exclusivão, hein? Que apoia esse aqui na campanha do velho, ó. Tá vendo? Composição. Tem eles aqui na frente, o cachorro atrás, aí os prédios. Aqui o sol no meio iluminando a chave, né? Tá vendo? Então, você pensa em composição. Você não pensa em, né? Ah, dois bonequinhos sentados, bota um, assim, pequenininho, né? Um do lado do outro, assim, só. Pense em uma coisa grande, sabe? Pense em como as coisas estão alinhadas, posicionadas. Coragem pra arriscar. Coragem pra você fazer um rosto bem grande no fundo e o personagem na frente. Coragem pra você fazer um personagem na diagonal, numa angulação diferente. Uma mais pra frente, outra mais pra trás. Arrissa a composição. Constrói as coisas, tá? Iniciante às vezes fica meio com medo de ficar lá fazendo coisa pequenininha um lado da outra. Colando figurinha, um desenho. Pensa na folha como um todo. Tá bom? Então, essas foram as cinco dicas aí que iniciantes não fazem, né? E tem mais coisa. Mais coisa que eu posso te orientar e te ajudar. E elas estão presentes no meu curso de desenho online lá no comodesenhar.net. Sim! Lá eu tenho vários modos de desenho onde eu ensino teorias técnicas, né? Que valem pra qualquer pessoa em qualquer nível. Eu começo com um modo chamado conceitos básicos, né? São aulas que eu ensino, são conceitos fundamentais de desenho pra você que nunca deseja você pegar a mão e começar do jeito certo. E eu também tenho alguns modos separados lá que se você já tiver uma noção, você pode arriscar diretamente naquele. E vão sempre adicionando novos módulos aí. Eu estou já gravando e produzindo novos módulos de outras coisas. E o próximo modo que vai entrar é criação de personagens, tá bom? Então, dá uma conferida ali no site do comodesenhar.net pra mais informações. E em horário comercial sempre tem alguém no chat lá pra tirar suas informações, respondendo suas dúvidas sobre matrículas e tudo mais. E você pode ter um período de experimentação gratuita, né? Com reembolso pra você ver se você gosta do método do curso. Se você não gostar, nós reembolsamos integralmente. É todo o seu dinheiro, beleza? Então, é isso aí. Essas foram as dicas. Espero que você tenha gostado. Confira aí os vídeos que eu tenho aqui no canal. Tem muitos e muitos vídeos, tá? Tem vídeo comigo falando, tem vídeo comigo desenhando, tem vídeo comigo de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Essas foram enjoar da minha voz, enjoar da minha cara aqui. E eu vou falar bastante coisa. Eu falo bastante, dou bastante pronto, bastante puxão de orelha. E aqui não tem fórmula mágica não, tá? Pra você que está esperando fórmula mágica, né? Tem muito moleque que acha que vai ver o outro desenhando e vai aprender só olhando assim, né? E vai absorver, ele vai ver o outro desenhando. Sai a hora, entra no ouro dele, né? O processo do cérebro é pronto, aprendi. Aprendi, né? É os caras que vem aqui encher meu saco. Você tem que fazer tutorial porque você fez os dois tutoriais fazendo aí, ó. Aí eu vou aprender a desenhar, velho, velho. Vai lá. Vai ser enganado pra você ver. Tá bom? Vai ser enganado. Gota de ser enganado, né? Gota de ouvir mentira, né? Vou contar mentira pra você, né? Assista o tutorial e saiba tudo de desenho, né? Vou começar a vender. Querido, eu já sei. Quem tem que desenhar é você. Eu te mostro as ferramentas, eu te mostro os caminhos. Eu te falo como que você faz pra pescar, tá? Eu não pesco peixinho frito e dou na tua boquinha, tá bom? A vida não é assim, não, tá bom? Você não vai encontrar clones da sua mãe na rua, não. Então, acorda pra pescar, filho. Senão você morre de fome. Tá? Eu tô aqui pra te ensinar e mostrar os ferramentas. Mas quem tem que desenhar é você. Tá? Então, para de pedir fórmula mágica. Se você quiser estudar, tem o meu curso. Vai lá conferir. Beleza? Muito bem, gente. Se você gostou de ver o jogo, eu quero te ajudar a dar um gênero. Eu vou te fazer o vídeo. Se você não é gênero aqui, tem o canal. Se inscreve-se, vai me ajudar a comentar. Se você quiser comentar aqui à disposição. De vocês pode ser mais um vídeo aqui na série do canal. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Agora volte pro seu treino. Tchau.